Você já ouviu falar na campanha que estimula as compras de barras de chocolate? Pois é, por causa do preço alto dos ovos de Páscoa, eles são trocados por quem quer economizar. Dona Naide vai dar chocolate na Páscoa, mas nesse ano não vai ser o tradicional ovo. Eu prefiro dar uma coisa diferente, assim, uma caixa de chocolate, outro tipo de chocolate. E opções para agradar a clientela não faltam. Esse é o primeiro ano que Dona Lucilene vende cestas com chocolates. Tem uma opção de chocolate, vem ovos, vem várias coisas dentro da cestinha, né? O valor dos ovos de Páscoa também muda de um supermercado para outro, uma variação de mais de 170%. Por isso, na hora de escolher o que levar para casa, vale a pena pesquisar. Tem muita gente trocando os ovos de Páscoa pelas barras de chocolate. Aqui, o atrativo é o preço. Uma barra de chocolate com 140 gramas custa R$ 5,78. Já um ovo de Páscoa da mesma marca, com apenas 10 gramas a mais, custa R$ 9,90. Lenise descobriu como gastar menos. No momento, por uma questão de custo-benefício, eu estou optando pelas barras. Todo mundo vai ganhar barra de chocolate em casa? Com certeza. Vão comer mais chocolate, vão pagar menos. Eu acredito que se as pessoas fizerem mais isso, com certeza os fornecedores, os fabricantes de produtos de Páscoa, vão ter que baixar o preço. A Igreja Católica celebrou hoje a tradicional Missa dos Santos Olhos, que marca o fim da quaresma e também a reafirmação do batismo para os fiéis. Igreja lotada, momento de reflexão. A tradicional Missa dos Santos Olhos marca o fim da quaresma e a renovação dos votos dos sacerdotes. É uma missa que recorda a instituição do sacerdócio por Jesus Cristo. São abençoados os olhos que são utilizados no sacramento do batismo, da crisma e da unção dos enfermos. Igreja Santa, ó Cidade de Justiça. Hoje, às seis da noite, a Igreja Católica celebra a Missa do Lava Pés. Amanhã, às nove horas da manhã, a Via Sacra e às quatro horas da tarde desta Sexta-feira Santa, a tradicional procissão do Senhor Morto, que este ano sai do Santuário de Fátima, na Praça 14. Hoje, o SBT Notícias abre uma série de matérias especiais sobre a Semana Santa. E na primeira delas, você vai saber como os judeus celebram esta data. A reportagem é de Jean Telles, Mário Marcelo e Daniel Barbosa. A festa de Peça, a Páscoa Judaica, é cercada de simbolismo, principalmente na alimentação. Nesse período, é proibido comer ou beber qualquer alimento fermentado. A Mazar, feita de farinha e água, relembra o Êxodo, quando o povo de Israel fugiu do Egito apressadamente e não houve tempo para o pão fermentar. Fomos até essa sinagoga no centro de Manaus. O líder espiritual mostra para a nossa reportagem o lugar onde eles vão celebrar o lado religioso da Páscoa. Existem ofícios religiosos na sinagoga, com lembranças das passagens bíblicas desse período. Existem ofícios na casa, na família, no lar. São mais de 600 gerações. E Peça, a Páscoa, é uma das mais importantes delas, principalmente pelo sentido de fraternidade, de humildade que tem que existir dentro do espírito de cada um. No Amazonas, existem 220 famílias israelitas. É a quinta geração de judeus marroquinos a migrar para essa região há mais de dois séculos. Diferente da nossa Páscoa, a deles começou na última segunda-feira e dura oito dias. Também faz parte das comemorações da Páscoa o Seder, um jantar que se apresenta como um banquete para a alma. As celebrações de Peça são marcadas por dois jantares em dias consecutivos. E como manda a tradição, a história da libertação dos judeus e da escravidão no Egito é contada na mesa às futuras gerações. Alimentos simbólicos são colocados em um prato especial. Al Harosset, que é um doce que foi adaptado pelos judeus marroquinos aqui, utilizando castanha do Pará, que lembra o barro que os judeus trabalhavam nas construções com o barro e era a forma que eles tinham de erguer os prédios na escravidão egípcia. O osso do carneiro. O osso do carneiro simboliza a penitência que Deus mandou ter nessa noite, porque essa noite simboliza também a última praga que Deus colocou para que os judeus fossem liberados, que foi a morte dos primogênitos. Então, em todas as casas se teve o sangue do carneiro para marcar as casas dos que eram judeus e Deus protegeu essas casas. A água salgada é passada de mão em mão. Alimentos são molhados nela. Eles lembram as lágrimas do povo judeu. Durante a celebração, eles fazem leituras das bênçãos, parábolas e canções judaicas. Tradições que mais uma vez se repetem no Lar de Lúcia. Mesmo em tempos modernos, ela também ensina aos filhos que a tradição precisa ser preservada. É o momento em que vai colocando dentro deles a importância de todo esse simbolismo que tem que ser passado de geração a geração. E cabe a nós, os pais, passarmos isso para os nossos filhos como os avós passaram para a gente. E hoje, nós passamos para os nossos filhos, adiante eles passarem para os meus netos. Ariel conhece bem esses ensinamentos religiosos. Durante esses dias, ele pratica com mais frequência o idioma hebraico com os primos. A gente participa bastante, a gente reza, tem que rezar. Depois de 13 anos, já é a maioridade. Aí ele já tem que rezar, tem que falar bastante. E principalmente tem que entender. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai conhecer o significado da Páscoa para os evangélicos. Muito obrigada a você que nos acompanha pela internet. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.